Não posso deixar de falar da Noturnal, obviamente. Noturnal que tem alguns lançamentos pra fazer esse ano. Eu tenho certeza que todo mundo tá muito curioso pra saber a respeito desses lançamentos, dos DVDs e tudo mais. Já aproveito pra perguntar se apesar do Cosmic Redemption ter saído no começo do ano passado, você já pensa num próximo disco? E qual o futuro da banda aí, pra quem tá esperando novidades da banda? Bom, cara, a gente acabou de vender muito merchandising na Europa, como eu comentei, né? A gente lançou uma coisa que a gente não conseguiu lançar aqui, a gente lançou só lá por enquanto, que foi um box que vem com uma camisa só do box, uma caneca só do box, um copo só do box, um CD Cosmic Redemption versão do box com outra arte e também palhetas, cordões de credenciais, bottoms e as cerejas do bolo, que são que são livro e DVD. O livro é um livro incrível que a gente fez durante toda a nossa geração ali com o com o Mike. Então, são livros de mais de 100 páginas de fotos de muitas turnês que a gente fez, fotos incríveis de grandes profissionais que trabalharam com a gente. E o DVD, ele também está incrível, que são três shows, quatro shows, que é o Live Made in Russia, que é aquele nosso show que tem no YouTube, o Live em São Paulo com o Portinói, que ainda não lançamos no YouTube, o Live em Nova Friburgo, que a gente ainda não lançou com o Portinói, e o Live em Curitiba, que a gente fez aquele show incrível da bateria que gira, deu entrando de 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 zipline, né, de tirolesa, de show de lasers e tal, eu acho que é um dos shows mais icônicos da nossa carreira, você tem esses shows, são três CDs com os áudios dos shows, e um DVD com todos os shows dentro do DVD, num packzinho maravilhoso, eu tinha que ter um aqui pra mostrar pra vocês, daqui a pouco eu peço pro Roberto pegar, e a gente ainda, estamos em processo de finalização de alguns, de algumas partes burocráticas, de de liberação de música, de cobre, essas coisas assim, e aí a gente vai soltar isso aqui no Brasil pra logo mais, assim, logo mais mesmo, até celebrando tudo que tá acontecendo com a banda, e nesse momento a gente tá passando, tá indo pra Austrália, né, semana que vem, fazer show lá, depois esse cruzeiro incrível, logo vocês vão saber qual é, com grandes bandas, o nome do metal mundial, é, logo mais no, no, no final, no final do segundo, do, do semestre, a gente vai ter uma tour, muito grande, muito incrível, pelo Brasil, são mais de, 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 de 30 datas, depois do ano que vem, nós já estamos, como eu falei, comecei aqui, né, falando, a gente já está em conversações pra voltar pra Europa, e mais uma volta pela Europa, dessa vez, com uma banda grande lá e tal, que, resolveu nos levar, então, ah, obrigado, você está assistindo, isso, obrigado, então, a Hobbes, não quis aparecer, mas, ó, esse é o DVD, não sei se dá pra ver, ó, é o DVD com CD, deixa eu mostrar pra vocês, feitos pela, a arte nosso incrível, Carlos Fides, aqui tem, ó, com o, o Henrique e o Portinói, tem aquele grande duelo dos dois, né, aqui tem o público, o Henrique de ponta cabeça lá, quando você abre, olha só aqui, animal, você tem, os três CDs ao vivo, o DVD, com os quatro, com os quatro shows, a arte do Carlos Fides, sempre nos brindando com coisas de, de, de ponta, né, aqui, olha que bonitinho, isso aqui é bem raro, viu, esse tipo de trabalho aqui, a gente procurou bastante pra fazer, é, do trabalho incrível da, da Voice Music, meu querido, Spilbão, trouxemos também lá da Europa, diretamente o nosso LP, ficou incrível, aqui, e também, o LP, obrigado, o LP, que é da cor roxa, muito bonito, caramba, cara, muito legal, é um trabalho, assim, de ponta, isso foi uma das coisas que a gente mais vendeu, lá na Europa, tipo, o vinil voltou com força, né, no mundo, aí, e a gente tem também trabalho do Carlos Fides, mais uma vez, né, o nosso quinto membro, aí, ó, além do Donovan, é, bem legal, a camisa que vem no box, e tudo mais, e fazer aqui uma, agora vou, como a gente tá finalizando, eu vou finalizar com uma pequena bomba, né, uma coisa interessante, no mínimo pitoresca, o, essa tour que a gente vai fazer ainda pelo Brasil, será, e agora esse cruzeiro também, que a gente vai fazer agora nos Estados Unidos, vocês não acreditam, mas quem está de volta pra fazer shows com a gente, é o Mike Orlando, então, aumentando mais aquela bagunça que o Noturno já é de formações, ele está de volta pra fazer algumas datas, mesma coisa da banda, eu ainda, eu não posso dizer pra vocês que ele voltou pra banda, ou que o Léo está na banda, cara, eu acredito que a gente vai continuar assim por algum tempo ainda, porque a gente ama o Léo, a gente ama o Mike, e muitas vezes um pode, o outro não pode, e a gente conta com um com o outro, e cara, a gente vai seguir assim, e isso culmina a sua pergunta, eu não sei, a gente tá começando algumas músicas novas, eu acabei de escrever uma música com o Tito Falasque, que ele sempre me ajuda em algumas músicas, a gente escreveu uma música muito boa, na verdade, essa foi muito mais dele, na verdade, porque ele me mandou ela muito quase pronta, assim, e eu vou apresentar essa música pro Mike, e a gente tá realmente pensando em fazer um disco dessa vez, de volta com o Mike, que deu muito certo, o Cosmic Redemption, eu acredito que seja um dos melhores discos das nossas carreiras, mas a gente quer que eu também recebeu algumas músicas do Léo, o Léo escreveu algumas músicas pra gente, a gente tá muito feliz, e pode ser que o disco, realmente a banda, vire uma amálgama mesmo, dos dois guitarristas, eu acho muito difícil eles tocarem juntos, porque eles são muito protagonistas, e o nosso cachê ainda não é capaz de pagar esses dois grandes nomes ao mesmo tempo, e sobrar alguma coisa pra gente, porque tem que ser uma matemática bem feita, mas assim, a agenda deles, ambas as agendas são muito difíceis de conciliar, mas a gente pretende que esse disco tenha toque dos dois, assim, pra gente poder sempre justificar por que estamos com um, ou por que estamos com o outro, eu acho que isso hoje em dia é uma coisa já conhecida e vista, o próprio Edu, com o Jean e com o Aquiles e tal, muitas vezes os caras não tem agenda, você tem que sair pra viajar, pra tocar, e você põe quem consegue, e é isso, cara, eu sei que às vezes as pessoas falam, porra, mas os caras trocam de formação, se eu for pra pensar, no turno eu só trocou de formação uma vez, uma, a gente teve uma troca da banda inteira, e no meio ali teve um guitarrista, mas que ele só fez uma ponte até voltar ao Léo, que também não podia naquela época, então, o que importa é o trabalho ser bem feito, ser celebrado, e assim, a nossa banda é o Henrique, o grande baterista, acho que foi um dos maiores do mundo, e eu acho que esse ano ele deve se consagrar ainda mais, porque ele tá chamando muita atenção de gringos agora, como foi o caso ali da turnê, e ele foi muito celebrado por muita, a maioria dos convites, muito vinham falar do baterista e tal, pra fazer tour, mas eu quero esse baterista, eu quero com essa bateria, várias coisas assim, o Saulo é um cara de Chacol, que eu tô muito orgulhoso dele, no que ele se transformou, ele, meu, moleque, mais um moleque que eu peguei na minha vida, que hoje em dia tá um homem, e eu tô com muito orgulho, tenho muito orgulho dele, ele fez um trabalho incrível, com o Portinói, com todas as aturas que a gente fez, e agora com o Diano também, puta, trabalho, o Diano não faz mais nada assim, ele acha, bora, mas o Saulo vai tá, né, não sei o quê, então, assim, eu tô muito orgulhoso do meu time, e o Mike e o Léo são os meus amores, eu quero os dois, quando der um não puder, outro pode, outro não pode, outro pode, e vamos assim, vamos ver, vamos ver o que a vida nos reserva, a gente só não pode parar.